Campo Bom foi a primeira cidade do Brasil a exportar um par de sapatos. Campo Bom foi a primeira cidade da América Latina a construir uma ciclovia. Entre todas as obras públicas de engenharia civil do Estado, o Centro de Educação Integrada de Campo Bom está em primeiro lugar. E agora, Campo Bom é a primeira cidade gaúcha a disponibilizar a nota fiscal de serviços eletrônica. Se você é empreendedor, faça o que muitas empresas já estão fazendo. Pense primeiro em Campo Bom.